Gente, esse ambiente é tão gostoso, tão convidativo, a gente se sente bem. Olha, quando eu vou com as minhas contatos maravilhosas lá na minha querida Ana Cléia, a gente se sente tão em casa que a gente não tem nem vontade de sair de lá, né, Sam? De tão gostoso que é. Falando em gostoso, eu vou conversar agora com a artesã Natália Marinho, que trabalha com bordados. E recentemente, gente, ela passou por um episódio tão desagradável, né? Episódios desagradáveis. É isso mesmo, episódios que, de uma certa forma, trouxeram tristeza pra ela. Pessoas se apropriaram, na verdade, dos rabiscos dela para a venda. As redes sociais são os principais meios de divulgação do trabalho dela. E ela vai primeiro, né? Primeiro eu quero desejar um bom dia todo especial pra ela, né? Quero desejar um bom dia todo especial pra você. E quero que você conte um pouco da sua história, como você conquistou esse espaço e me diga de onde é que você está falando. Fala um pouco de você pra mim. Olá, bom dia, Manuza. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Infelizmente, né, numa situação como essa, como você mesma falou, né? Mas, mesmo assim, fico feliz pelo espaço, né? Disponível aqui pra mim. Bom, eu sou Natália Marinho, sou artesã responsável pelo Meio Frio Atelier, né? É uma marca de bordado, bordado 100% à mão, e que vem desenvolvendo bordados para mulheres, né? Em seus momentos especiais. Que, basicamente, eu trabalho com maternidade e casamento, né? Vou ali proporcionando bordados, feito à mão, para essas duas ocasiões especiais, né? Para mulheres incríveis. E há três anos venho desenvolvendo trabalhos artesanais ali, principalmente no Instagram. Hoje eu já tenho site, eu já tenho loja online, né? A marca tem se expandido pra outros meios, além do Instagram. E, como você mesma falou, né? Eu fui, venho, né, sofrendo, não só eu, como outras artesãs também. Mas, eu venho à frente dessa luta, né? Buscando os meus direitos autorais. Porque as pessoas pensam que, se tá na internet, né? É de todo mundo, e não é bem assim. Verdade. Você falou de algo, algo muito sério, que tem acontecido nas redes sociais. Algo que tem acontecido nas redes sociais. E a gente precisa chamar a atenção verdadeiramente da população, relacionado ao que você acabou de falar. Primeiro assim, porque existe uma diferença muito grande. Como você pega uma imagem de um produto que não é seu, Você divulga como se fosse dona daquele produto. E você vende outro produto que não tem a mesma qualidade, que não tem a mesma identidade. E você acaba fazendo uma divulgação, muitas vezes, de um produto ruim, utilizando o produto de uma grande profissional. O que eu soube, e uma das coisas que, particularmente, eu acho que isso serve como exemplo, Eu acho que o Bom Dia abre esse leque de oportunidade para outras pessoas que estejam passando por isso. É que, gente, as pessoas conquistam o que elas batalham para chegar até ali. E aí, quando você chega ali, uma pessoa do nada simplesmente se apropria do teu material, do que você fez com tanto amor, com tanto carinho, Que foi conquistado por você, sua identidade profissional, essa é a verdade, E sai divulgando e depois vende um produto que não tem qualidade nenhuma se passando por você. Se passando pelos produtos que você fez. E que você teve uma batalha, você teve uma luta, você teve uma conquista de dias, de anos. E eu queria que você me falasse também da sua luta, para você chegar onde você chegou. Não é simplesmente as pessoas acharem que são donas do que não são. Isso é muito desagradável. Muito desagradável. E você falou basicamente assim, resumiu muito bem. Porque isso não é só uma dor minha, no sentido como artesã. Mas também é uma preocupação para o cliente também se alertar Aquilo que ele compra na internet. Muitas das vezes, outras pessoas compram, pegam, tiram um print da foto do produto, Postam em outro Instagram e vendem aquele produto como se fossem deles. E aí o cliente acha que é aquele produto mesmo e não é. Então, tomem sempre muito cuidado. Observem aquele artesão. Vejam se bate a foto do post com os stories que ele está postando. Então, deixo também que ele se alerta. E sobre esse processo, a minha construção da minha marca. Como eu havia falado, desde 2020, desde janeiro de 2020, eu venho trabalhando. E trabalhar com artesanato é uma construção em relação ao desenvolvimento. Assim como é a área administrativa, assim como é ser médico, ser arquiteto. Estuda muito, pratica muito. Então, os meus bordados de hoje, de manuais, não é o mesmo de três anos atrás. Houve uma grande evolução. Então, foram muitas horas de bordado. Os meus trabalhos, eles vão ali em média de 23 horas para uma peça. Uma peça, eu trabalho 23, 28 horas, 18 horas para entregar apenas um trabalho. E foram muitos anos, né, de muitas horas de estudo, de prática, escolhas de materiais. Eu fiz muita coisa que deu errado. Comprei materiais que não deram certo. Então, assim, houve muito investimento para chegar onde eu estou agora. E outra pessoa, como você mesma falou, né, do nada, aparecer do nada, ir lá no seu perfil, tirar fotos do seu trabalho e se passar por mim, né. Sabe o que que parece? Sabe a sensação que a gente tem, Natália? De um castelo de areia. Você demora para fazer um castelo e na mesma proporção, uma pessoa qualquer chega, vem e dá um chute nesse castelo. Foi luta. Foi luta. Isso. Para você chegar até ali. É muito fácil você chegar a uma pessoa que não investiu financeiramente, não investiu com técnicas, não tem o dom, os rabiscos são seus. Essa é a verdade. A artesã é você. Você que é a própria dona do teu produto. Inclusive, Lorena, eu queria saber, eu queria que você mostrasse os produtos dela aí, enquanto ela ia conversando. Tem imagens dos produtos dela? Para que a gente pudesse mostrar. Tem, né, Natália? Enquanto a gente vai conversando aqui, eu gostaria muito que as imagens da Natália fossem aparecendo, para as pessoas saberem que estes produtos que vocês estão vendo aí é da Natália. É da Natália Marinho. Não é de outra pessoa. Isso, eu acredito que seja até um crime. É crime. É crime. É crime. Eu ia até comentar isso, que eu demorei muito, né? Quando apareceu a primeira... Primeiro, eu pensei que eu nunca fosse ser copiada, né? Eu pensei, nossa, eu nunca vou ser copiada. Isso nunca vai acontecer comigo. Já desmerecendo um pouco o meu trabalho, né? E aí, o tempo foi passando e apareceu a primeira cópia. Quando eu me deparei com a minha primeira cópia, as pessoas vendo as minhas fotos, copiando o meu trabalho, eu não tive reação. E aí, passou um mês, passou dois meses, e passou três meses, e aquilo acontece tendo gelado, assim, estasiado. E aí, entrei em contato com uma amiga, que é advogada, que foi quando tudo mudou. A minha amiga é advogada, e eu falei para ela o que eu estava passando, e ela falou, Natália, isso é crime. Tem uma constituição que protege direitos autorais dos artistas. E aí, foi quando eu tive acesso a leis aqui no Brasil, que asseguram o artista, o artesão, qualquer pessoa que tenha feito seu desenho, a sua imagem, qualquer, seja digital ou seja física, ele tem uma lei que protege aqui no Brasil. E que bom que você está aqui no nosso programa, que é um programa que lida com tantas pessoas que trabalham com artesanato, artistas, ao qual a gente verdadeiramente veste a camisa dessas pessoas, que já vem dando apoio para vários profissionais. Ninguém está dizendo que você não possa fazer algo parecido, porém, mostra as tuas imagens. Isso, inspiração. Mostra os seus rabiscos. Gente, ninguém está falando de você querer aprender algo que alguém faz, porque ela pode ser uma professora que vai ensinar. A história não é essa. A história é você se apropriar do que não é teu. É a mesma coisa que eu pegar uma foto aqui do Ed, que foi tirada pelo Ed, e lá eu coloco a minha assinatura e dizer que essa foto do fotógrafo Ed, Edinaldo Produções, é minha. Ele sabe que a foto não é minha. Ele sabe que a foto é dele. E ele vai ter como mostrar. Assim é dentro do artesanato, assim é dentro desse lado dela, profissional. Gente, é como as profissionais que passam por aqui, sabe, Natália, e dizem. Eu nunca vou conseguir fazer uma peça igual, a não ser que você seja verdadeiramente o dono daquela situação. Às vezes, até o próprio dono, às vezes, encontra dificuldade, mas ela aprendeu técnicas, ela fez investimento, ela sabe como são os rabiscos dela, e ela sabe disso, e ela tem essa identidade própria. As pessoas não podem tirar foto do que é dela e sair simplesmente se apropriando, ganhando dinheiro, e muitas vezes levando um produto ruim para o cliente para queimar o nome dela. Porque tem isso também. Você queima o nome de um profissional, isso não é justo. Então, eu estou muito satisfeita de você estar aqui no nosso programa, abrindo os olhos. Até porque, como você mesmo falou, é crime. E começa com você essa responsabilidade e essa dica para quem trabalha com artesanato. Nunca o artesanato cresceu tanto no mercado. E a gente precisa entender. Está super aquecido, tem muita procura. Mas nada é igual, né, Natália? Nada é igual. É, nada é igual, nada é igual. Todo mundo tem alguma coisinha ali que é dela. Não adianta, não é isso? Exatamente. Eu não sei. Estava mostrando os produtos? Não? Se tiver ok os produtos, a gente mostra. Eu queria muito ver o produto da Natália, até porque a gente está falando, 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 e eu não estou vendo o produto dela. Mas se não der para a gente mostrar agora, a gente mostra nem que seja depois da entrevista. Está bom, Natália? Vai dar para mostrar? Está bom. Mas assim, Natália, nesse exato momento, como é que está a sua situação diante de toda essa situação triste, desagradável? E assim, as suas clientes, as pessoas que te buscam, as pessoas que conhecem o seu trabalho, como chegou até você? Eu sempre agradeço as pessoas que acompanham o meu trabalho, porque sem elas eu não conseguiria dar conta. Basicamente, as cópias chegam a mim através dos meus seguidores. São eles que vêm, às vezes, até na Shopee, na Shopee, Mercado Livre, fotos do meu trabalho. Pessoas se passando por mim na Shopee, no Mercado Livre, com as minhas fotos. Só que o que o cliente recebe é o que ela faz, porque eu estou no meu ateliê, então não trabalho terceirizando o meu produto. E eu tenho me sentido, eu tenho sofrido muitos danos. Olha aí, seus produtos estão agora sendo mostrados na telinha. Inclusive, é bom deixar bem claro, fotos suas, fotos que você fez e que tem como você provar. Então, quando a gente fala de tomarem conta, se apropriarem, é porque são delas. Os rabiscos são dela. Tudo que você está vendo aí é dela, é dos clientes dela. Gente, isso é cruel. É cruel. Muito. No começo, eu tive muitos danos psicológicos maiores. Eu acredito. Meus danos eram mais psicológicos. E foi a minha advogada que... Hoje eu tenho uma advogada que me auxilia nisso tudo, que é a minha amiga, mas... Não é porque ela é a minha amiga que eu não pago ela. Ela é paga, ela é tudo resolvido no meio fio até ler. E ela falou, Natália, você está tendo danos morais, você está tendo danos psicológicos, você está tendo danos financeiros. Então, a gente precisa começar a notificar judicialmente essas pessoas. E foi assim que eu venho trabalhando. Tenho notificado de forma extrajudicial, da maneira onde eu peço, de forma amigável, para que a pessoa pare de utilizar as minhas fotos, de copiar o meu trabalho, e tentar resolver da melhor maneira possível. Mas os danos psicológicos são, assim, incomparáveis, porque você se sente muito violada. Você parece que a pessoa roubou algo de você, e você se sente mal, né? Você se sente invalidez, sabe? É como se a pessoa entrasse na sua casa, porque na internet, o seu perfil é a sua casa, vamos dizer, e a pessoa vai lá e rouba. Então, é esse sentimento que eu tenho. E outra coisa, que fica aí também, esse sentimento também de que estão atrapalhando o seu trabalho mesmo, porque estão divulgando algo e não tem a mesma excelência. Não vão ter a mesma excelência de vender um produto igual o teu. E aí, isso é ruim também, porque estão divulgando algo e vendendo algo que não é o que tu faz. Então, assim, vá fundo. Pode acreditar que o Bom Dia News aqui, que defende o artesanato, que defende, sim, os nossos artesãos. Você é artesã, você é artista. Conte com o nosso apoio, porque eu acho que a única coisa que a gente faz aqui é incentivar as pessoas a aprender algo. Mas você tem que aprender e você tem que conquistar o que é teu, não se apropriar do que é dos outros. Então, eu quero te dizer que a gente deseja boa sorte para você. Já está convidada para vir para o nosso estúdio. Faça um esforço para estar aqui com a gente, tá bom? Um dia para que a gente possa mostrar seu trabalho de uma forma mais, assim, diretamente para o público ver, vendo esse trabalho aqui no estúdio. Mas te digo desde já, conte com o nosso apoio. Depois que tudo estiver ok, conte com o nosso apoio também para voltar e nos dar essa informação, tá bom? Muitíssimo obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Aqui de Curitiba, eu mando um abraço apertado para todos vocês e pela oportunidade. E com certeza, quando eu estiver no Piauí, estarei levando o meu trabalho para mostrar de uma outra maneira sem essa situação. Muito obrigada pela credibilidade do Bom Dia News aqui no estado do Piauí para o Piauí, para o Brasil e para o mundo Nordeste, vendo algo muito sério, que é mostrado em vários programas de entretenimento do Brasil e do mundo e que hoje a gente precisa mostrar através do Bom Dia. Muito obrigada pela credibilidade. Se sinta em casa, tá bom? Quando vier de Curitiba para o Piauí, saiba que você vai vender muito seu artesanato, tá? Obrigada.